Primeiro, eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinheta, de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes e parece que todos morreram. Então eu queria pedir um minuto de silêncio para as vítimas. Muito obrigado.